Glória a Deus, que Deus abençoe queridos irmãos, aqui estamos em mais uma etapa da campanha destruindo as obras do diabo, Deus abençoe meus filhos na fé que estão orando comigo diariamente e que vão compartilhar agora esta oração, você que está aprisionado no vício das drogas, da bebida você que conhece alguém que está em busca da libertação e não consegue, você vai compartilhar esta oração com essas pessoas e eu tenho certeza que Deus vai repreender a fúria do diabo e vai trazer paz ao coração do aflito e do necessitado Jesus diz na sua própria palavra, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará só tem um que pode trazer libertação para a sua vida, o nome dele é Jesus de Nazaré eu não sei o meu querido irmão, aquilo que está aprisionando a sua vida mas eu já sei o que Deus vai tirar do seu caminho esse mal e vai trazer um milagre para você tudo o que você pedir a Deus, crendo, Deus vai te conceder através da oração vamos falar com Deus, pega agora a fotografia do seu filho, da sua filha só que eu gostaria que você compartilhasse agora, esta oração, uma oração poderosa a oração da libertação, dos vícios, da opressão, os projetos do diabo contra a sua vida vai cair por terra agora, porque a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância você crê que Jesus pode te dar vida e vida com abundância? então prepare a sua fé agora e vamos falar com Deus através da oração a oração de um justo pode muito em seus efeitos e agora chegou o momento, o momento é esse, a hora é agora nós iremos pedir, nós iremos apresentar, nós iremos clamar nós iremos invocar o nome santo do nosso Deus e Deus vai mover as mãos em prol da sua vida prepare, prepare o seu coração porque através da oração, através do clamor a Deus Deus vai decretar uma resposta para a sua vida e para a vida da sua família não abaixe a tua cabeça levante e prepare para receber o milagre das mãos de Deus porque eu tenho certeza eu tenho certeza que Deus vai decretar uma grande vitória para a sua vida olha meu irmão, através desta oração que eu vou fazer agora Deus vai jogar o inimigo por terra Deus vai trazer bênçãos para a sua casa Deus vai afastar o mal que vinha lutando contra a sua vida que vinha pelejando contra a sua vida vai cair por terra eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração a Bíblia diz toda ferramenta preparada contra ti não prosperará você crê nesta promessa toda ferramenta preparada contra ti não prosperará ferramenta da angústia, da separação, da solidão não vai prosperar vai cair por terra e o nome do meu Deus vai ser glorificado preparados? vamos falar com Deus? você daí, eu daqui, juntos vamos unir a nossa fé através da oração a oração de um justo pode muito em seus efeitos preparado? vamos clamar a Deus nosso Pai maravilhoso, eterno, soberano Deus aqui estou, meu Deus, agora repreendendo, meu Pai todos os projetos do diabo que estava sendo, meu Deus, armado contra esta vida oh, meu Deus, o Senhor pode repreender agora, meu Pai esta fúria do diabo, meu Pai este demônio, meu Deus, que vem lutando de dia e de noite contra a vida desta pessoa entrega, meu Deus, a resposta agora entrega, meu Deus, o milagre agora entrega, meu Deus, através da oração, Senhor que nós estamos apresentando, Senhor oh, meu Deus, move as Tuas mãos livrai o Teu povo, meu Pai guardai, Senhor, agora esta família, Senhor guarda, meu Deus, aqueles que estão, Senhor, neste momento precisando de um milagre das Suas mãos oh, meu Deus, eu creio na promessa, meu Pai que há de se cumprir este demônio não pode prevalecer esta enfermidade, meu Pai não pode prevalecer, Senhor arranca, meu Deus, do caminho desta pessoa arranca, meu Deus, do caminho deste homem arranca, meu Deus, do caminho desta mulher que está sofrendo, meu Deus, que está padecendo, meu Pai oh, meu Deus, eu creio que o mal já caiu por terra eu creio, meu Pai que as pestes malignas já bateu em retirada, meu Pai meu Deus, o Teu nome será glorificado livrai aquele que clama, meu Pai livrai aquele que pede, meu Pai livrai, meu Deus, agora esta família, meu Deus que está em batalhas, meu Pai meu Deus, eles oram juntamente comigo eles clamam juntamente comigo, meu Pai liberta, meu Deus, o filho desta irmã, Senhor o filho deste irmão que está nas drogas, meu Pai que está, Senhor, aflito necessitando de um mover das Suas mãos entrega, meu Deus, agora a cura, meu Pai entrega, meu Deus, agora o livramento, Senhor para a vida de cada um que está clamando para a vida de cada um que está invocando, meu Pai o Teu nome está clamando de coração aberto demônios do vício sai de dentro desta casa demônios que aprisionou esta pessoa no vício da cachaça das drogas da prostituição cai por terra agora obra do diabo sai daí espíritos malignos sai daí espíritos que oprime sai daí espírito que causou na depressão sai de uma vez por toda do caminho, meu Pai desta pessoa o Senhor pode, meu Deus agora repreender, Senhor esta peste maligna esta peste satânica meu Pai que vem lutando de dia e de noite contra a vida desta pessoa livra, meu Deus agora é através da oração Senhor é através da intercessão é através do clamor meu Pai que nós estamos pedindo agora tenha, meu Deus repreender venha, meu Deus atender, Senhor a oração daquele que clama venha, meu Deus fazer algo novo acontecer, Senhor através da oração ó peleja, meu Deus por esta vida peleja, meu Deus por este lado peleja, meu Deus por aqueles que estão necessitando meu Pai meu Deus ela já sofreu demais ela já padeceu demais meu Pai é agora através da oração é agora através do clamor é agora através da súplica meu Pai que este mal vai cair por terra sai daí Satanás do inferno sai daí demônios que levam esta pessoa para o vício da bebida das drogas da cachaça da prostituição você queria Satanás destruir esta família você não vai porque esta família recebe a proteção de Deus você queria espírito mal vencer esta família você não vai conseguir o meu Deus já te encontrou escondido cai por terra espírito do mal cai por terra a obra do mal cai por terra espírito maligno sai daí agora pelo poder do sangue de Jesus ó meu Deus eu creio que o Senhor fará algo grande acontecer eu creio meu Pai que esta pessoa ela vai testemunhar ainda hoje meu Pai meu Deus que foi agraciada pela cura que foi agraciada meu Pai pelo grande livramento do Senhor livra meu Deus do mal peleja meu Deus agora neste momento meu Pai é tão especial que nós entramos na tua presença Senhor eu peço meu Deus agora entra e faz entra e age meu Pai entra meu Deus e realiza esta grande obra através da oração ó entra meu Deus agora neste momento tão especial Senhor em que nós entramos a tua presença move a tua presença move as tuas mãos soberanas meu Pai move as tuas mãos Senhor ó meu Deus age agora de uma forma especial age agora meu Pai de uma forma sobrenatural Senhor trazendo cura meu Pai para aqueles que necessitam traz o milagre meu Pai neste momento tão especial em que nós estamos orando em que nós estamos clamando meu Pai em que nós estamos aqui invocando teu nome meu Pai livra meu Deus agora atende meu Deus agora peleja meu Deus agora são vidas meu Pai que não suportam mais viver do jeito que está vivendo atende meu Deus agora honra meu Deus aqueles que clamam honra meu Deus aqueles que invoca meu Pai meu Deus venha fazer Senhor uma grande obra agora na vida deste povo sai daí espírito maligno meu Deus esta pessoa não tem força mas agora através desta oração o mal vai cair por terra eu creio meu Pai que é onde chega esta oração vai chegar o milagre também eu creio meu Pai que é onde chega este clamor meu Pai o teu milagre vai chegar também atende meu Deus a nossa oração atende meu Deus o nosso clamor é o que eu te peço agora e te agradeço em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém e amém Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Jesus aí está a oração destruindo os projetos do diabo você crê que o diabo já caiu por terra minha irmã você crê que as obras do diabo já foi destruída você crê então prepare para dar um grito que a vitória chegou Deus já começou a fazer algo grande em prol da sua vida algo grande em prol do seu lar eu pude contemplar a libertação chegando Deus agindo Deus operando e o inferno batendo em retirada Deus começou decretar milagres para a sua vida e para a vida da sua família prepare a sua fé prepare o seu coração porque a resposta que você necessita acabou de chegar na palma das suas mãos somente creia creia porque Deus já começou pelejar Deus já começou agir Deus já começou realizar uma grande obra na sua vida e na vida da sua família tudo o que pedires a Deus crendo Deus te concederá e eu já posso contemplar a mão de Deus pelejando e trazendo uma resposta porque é tempo de Deus te honrar tudo o que você pediu a Deus neste momento de oração Deus Deus já começou trazer e colocar na palma das suas mãos levante as suas mãos agora e repreenda agora este mal todo o mal que vinha lutando levanta as suas mãos e diga sai do meu caminho espírito do mal sai da minha casa sai do meu lar sai da minha família e prepara para dar o grito que a vitória chegou porque Deus acabou de trazer um milagre para você como ministro de Deus eu profetizo a sua libertação pega agora meu filho essa anarquia do diabo que estava aí na sua casa esse cigarro te levando a morte pode jogar na lata do lixo porque você já está liberto pelo poder do sangue de Jesus que Deus abençoe a sua vida a qualquer momento eu retorno mais uma vez porque esta oração tem sido uma benção então compartilhe com todos que você conhece envia para o maior número de pessoas que você conhece porque com toda certeza Deus já começou a mover as mãos e trazer um milagre para a sua vida que Deus abençoe a vida de cada um que Deus guarde a sua vida de agora para todos sempre levante as suas mãos e receba o milagre das mãos de Deus envia coloca aí nos seus status envia lá no Instagram marca os teus amigos envia para o maior número de pessoas que você possa enviar porque eu tenho certeza que a vitória já chegou e a mão de Deus já está estendida para decretar o milagre para a sua vida eu sou o sermão em Cristo pastor Rivair sou seu pai na fé a partir de agora prepare a sua fé porque Deus já começou pelejar em prol da sua vida em todos os sentidos que Deus abençoe que Deus guarde a sua vida de agora para todos sempre que Deus abençoe e que Deus abençoe